Suspeito de um crime há quase uma década, o homem escondeu o passado inclusive da própria mulher. Na hora da revelação, todo mundo ficou extremamente chocado. É o que você vai acompanhar daqui a pouquinho, aqui no seu Linha de Combate. O Linha de Combate A gente está dando a oportunidade dele sair daqui sem estar algemado com a gente, numa boa. Tem equipe lá embaixo, daquele do prédio ele não sai. Está aí o delegado conversando então com os parentes. Os policiais começam a negociação para ele se entregar. A mulher tenta convencê-lo pelo celular. Ele afirma que não estava no local e de repente surge de onde menos se espera. Vamos descobrir no ar. Sabe o que o marido da senhora tem um mandado contra ele, né? Sim. Sabe, né? É. Embora daqui a gente não vai hoje. Um verdadeiro esconde-esconde. Então, na verdade, a gente precisa ver isso, que às vezes a pessoa nem mora mais aqui. O homem tenta se esquivar da ordem de prisão. Mas os policiais estão na cola dele. Fala pra ele que daqui ele só vai sair ou vai nascer no amor ou na turma. A esposa recebe os agentes. Mas não imagina a gravidade da situação. O senhor João Lucas. Ele não tá. Ele foi levar minha filha na escola. Ele foi levar sua filha na escola? Ele volta. Acredito que sim. O investigador explica. Ele fez um biode estelionato. E a gente precisa conversar com ele. Ele é vítima. Será? Sim, foi isso. Que fizeram um golpe com ele. É, e a gente tava ensinando isso hoje desde cedo, de golpe. Nem precisava falar com ele. Isso tudo é uma estratégia para atrair o rapaz. Pois mais adiante, a verdade será revelada. A questão é o seguinte. Eles entraram em contato falando que ele precisava mudar uma reclamação. E ele realmente tinha aberto no mercado livre. O boletim de ocorrência realmente foi realizado. Era um empréstimo na conta soltandar dele. E por fim foi isso. E aí minha tia, que é advogada, entrou com o processo contra o mercado livre e tá aí. Meu Deus. Contra o mercado livre e contra o Santander. Ela vai entrar. A moça entra em contato com o marido. A moça já tá caminhando o braço. Ele pode ir até algum lugar? Pode, eu deixo com você o endereço, que eu deixei a intimação na viatura. Mas quer anotar? Quero. Do lado de fora, os agentes não estão convencidos. Ele sabe que ele tá aqui. Por que ele tem que ir ao perigo? Eu também, né? Não, por que ele tem que ir ao perigo? Tem esse câmera? Eu não sei se ele tem câmera. Eu não sei se ele tava saindo, viu a viatura chegando. Tem que saber que ele tá lá, mas caramba até não. Nossa, vai ser lá. Vou voar. Ele tá aí, né? Não. Não, ele não, senhor? Ele não saiu? Não. Então ele tá aí. Tá aí. A mulher falou que ele tá no braço. Não. Se a senhora quiser, eu vou voltar a câmera da garagem, ele tá chegando. Mas é ele ou o carro? Não, ele tá chegando com o carro. Aí, o senhor quer ver? Ele passou aqui na minha frente, ó. Com o carro e entrou na garagem. Que horas? Um pouquinho antes de chegar. Ele viu a gente, ele tá aí. Ah, a sacada dele é virada pra cá? Lá no 18 virada pra cá? Ele viu a gente. A suspeita aumenta. Vou tirar a viatura. O... O... Mas se ele não tiver dentro do apartamento do seu, pela porta, a porta fogo... São dois lados aqui. Então... A porta fogo fica no meio, né? Esse cara. O andado dele, ó. O andado de prisão, por aí ele for roubo. Pelas câmeras de segurança, é possível ver um trecho da movimentação dele. Ó, ó. Ó, 9,17. O delegado decide voltar ao apartamento. Posso subir lá? Quero subir lá, hein? Não, não tenho o que fazer. E toca a campainha. É hora de abrir o jogo. Oi, Luiz. Ele precisa conversar. Pode falar. Com licença. Sabe que o marido da senhora tem um mandado contra ele, né? Sim. Sabe, né? Ele acabou de ouvir. É. Mas será que ele falou o motivo? Você vai descobrir daqui a pouco. Enquanto isso, o delegado é incisivo. A gente vai virar o prédio inteiro. A gente vai chamar toda a divisão. E todo mundo vai saber o que é. A gente tá dando a oportunidade dele sair daqui sem estar algemado com a gente, numa boa. Tem equipe lá embaixo. Daquele do prédio ele não sai. Cabeça baixa, a mulher escuta e analisa qual decisão vai tomar. Ela respira fundo e afirma. Moço, eu sinceramente, eu não sei onde, eu não vi onde ele tá. Ele me falou que tá escondido. Tá escondido. Eu tô te pedindo pra você ligar pra ele, explicar a situação. A gente vai achar ele. A gente vai achar ele. Agora, ou ele vai sair daqui humilhado, ou ele vai sair daqui numa boa. Eu sou bom no que eu faço. Não precisa expor a senhora, não precisa expor a família de vocês. Então, eu tô dando a chance da senhora falar. Eu já tinha percebido que ele tava aqui quando a senhora falou com ele ao telefone. As cartas são colocadas na mesa. Mas lembra aquela indagação sobre a esposa saber ou não os crimes do marido? Procurado, escondeu muita coisa. Eu sei, eu acho que deve ser de uma coisa de antes. Não tem nada a ver com o que você sabe do Mercado Livre, porque do Mercado Livre ele realmente tomou um golpe. Mas eu vou conversar com ele, porque na minha opinião, assim, pra mim é feio. Pra nossa família é feio. E vai ficar mais feio do que em cheio de polícia que é. Sim. Tempo corre. E o prazo está chegando ao fim. Eu vou dar 15 minutos pra ele pensar. Se em 15 minutos ele não decidir, eu vou pedir apoio da divisão aqui. Se precisar, eu chamo até o helicóptero. Embora daqui a gente não vai hoje. Por mensagem, ela tenta convencer o marido a se entregar. A agonia da mulher gera uma contraproposta. Só me fala, ele não quer. Isso daí eu já peço apoio, a gente já economiza tempo. Não, amor, eu já estou falando de tudo isso. Não, eu não mereço passar por isso. Não, eu estou falando, se ele não quiser vir, também a senhora não tem que se desgastar. Eu peço apoio, eu chamo mais policiais e a gente já resolve isso aí. Ele saiu exatamente quantos minutos antes da gente chegar? A gente sempre deixa ela pronta porque ela entra as novas. Eu vi ele subindo. Não, eu vi ele subindo. Ele subiu? Eu vi ele subindo. Ele não entrou aqui, seu juro por Deus. Ele não entrou aqui. Ele não entrou aqui. Ele não entrou aqui. Ele voltando. Voltando e... O carro não está na garagem. Está aqui no prédio. O procurado recusa a proposta e afirma. Bom, não vou me entregar, não quero saber. Então tá bom, pede apoio, chefe. Fala pra ele que daqui ele só vai sair ou vai nascer no amor ou na dor. Ele está escolhendo na dor. O som indica que mais equipes estão chegando. Ó, provavelmente ele está chegando. Ó, a senhora vê que eu não estou mentindo. Está começando a chegar. Não pode olhar ali embaixo. A senhora vê que eu não estou mentindo. Começou a chegar. Não, eu não estou mentindo. A pressão aumenta. E a mulher desabafa. Esse apartamento é meu. Comprei com todo o meu senhor. Trabalhei. Eu trabalho no EFundi. Pra passar toda essa vergonha. Pra ser vista pelos outros. Como se eu fosse também bandida. Sei lá. Porque eu conheci ele em outro momento da vida dele. Mas, infelizmente, as coisas acontecem. Só que é triste. Eu como mãe. E também minha filha. Passar por isso. É vergonhoso. Os reforços chegam. E vão vasculhar cada canto do prédio. A gente pode dar uma olhadinha aí? Seu amigo aqui do lado vai tentar a nossa calma, não? Não. Não, né? A área de lazer. E a garagem não passam batidos. Nenhum rastro do rapaz. Na portaria, a balada, a mulher traz uma notícia. Uma situação que deixa qualquer pessoa constrangida. Desculpa por essa vergonha de verdade. Outra questão também preocupa. O caminho de onde ele tá até aqui tem muita coisa pra ele raciocinar e refletir. Vamos ver se ele decidiu mesmo. O homem muda de ideia na hora de se entregar. Quem quer que o Rays para o advogado? Ele não quer apanhar. Ele não vai apanhar. Ele não vai apanhar. Olha o tanto de testemunha que tem aqui. A voz embarca. Durante mais um pedido. Oi, o homem. Onde você tá se bater? Tá aqui. O delegado vai sozinho aonde você tá. Se quiser eu levo muito cheio. Ele leva eu. Eu? A advogada chega ao local e argumenta. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É um processo de 2012. É um processo de 2012. Eu não falei. Eu não falei. A informação já passa boa. Não tem lá. Isso é um recurso agora. Vocês estão acabando com a minha vida. O rapaz finalmente surge. De dentro do condomínio. A pressão psicológica faz parte do trabalho também, né? O indivíduo percebendo que ali é o único local que ele pode se esconder. Ele não tem outras residências. Não tem alguns amigos que possam auxiliar na fuga. Ele percebendo que a polícia tá lá e não vai desistir da captura. Ele opta por se entregar. Tá tudo bem, tá bom? A gente tá lá em cima. Não, foi a habilitação. Boa tarde. E ele não se conforma. Hoje vai risando. Calma. Trabalhando. Calma. Tem coisa pior do que a gente vai ver. Tá bom? Mudou? Vai na paz. O homem é detido. Vou empurrar a mochila pra lá. Se o doutor deixou, ela vai explicar um pouquinho com você. Eu já vou pra cima, com isso aí, com toda certeza. Eu vou pra cima. Eu nunca vou deixar de te atender, jamais. Me deixei no lugar do meu novo. Não! Claro que não! Vai ser um tempo bem curto, você vai ver. Você vai ser um tempo bem curto, vai passar rápido. Amigo, que não é certo. E vai responder pelos dois assaltos que cometeu. Eu nunca vou deixar de te atender. Você vaileen program. É um tempo até o final da segunda vez. Até o final da semana.